Bom dia, bombons! Tudo bom? E hoje é sábado, sábado, dia 22. Eu vou fazer um vlog pra vocês do meu dia, porque, gente, eu tô meio sem ideia de vídeos, então vamos para vlog, né? Passar o meu dia a dia, vocês verem um pouco da minha vida. Eu gosto desse tipo de vídeo e eu espero que vocês gostem. Acabei de acordar já, né? Pra ver meu rosto. Agora eu vou passar o hidratante, que não está aqui. Saco! Então, são 8h25. Minha rotina de sábado é um pouco diferente. Eu vou pro jejum das causas impossíveis, mas eu estou com a crise de labirintite, então eu tô dormindo muito, muito, muito. Aí eu não fui. Então, agora eu vou tomar café, né? Esse horário eu estaria ainda na igreja. Mas agora eu vou tomar café. Depois eu tenho que lavar banheiro e roupa, mas eu não sei se eu estou com coragem. Estamos no inverno, mas não está muito frio. Eu nem sei qual a temperatura que tá. Eu vou olhar depois e vou colocar aqui pra vocês. Então, é isso. Vou tomar café e vou ver o que eu faço. Se eu vou lavar roupa ou banheiro. Ai, ou nada. Depois eu vou ter sobrancelha. Consegui um horário, marquei. E aí eu vou mostrando pra vocês o decorrer do dia, beleza? Então, bora tomar café. Então, achei meu creme. Tava lá no quarto, ó. Eu amo esse creme. Tá bem no finalzinho. Eu tenho que comprar, né? Tenho que fazer comprinhas de farmácia. Cadê, ó? Ele é muito bom. Como a minha pele é oleosa, ele não deixa a pele oleosa. É da Neutrodina. Primeiro produto da Neutrodina que eu comprei. Aí, hoje, acabei de olhar. Tá 16 graus. A temperatura. E eu tô achando estranho, porque eu não tô com frio. Porque eu tô só com essa blusinha, ó. E eu não tô com frio. Oxe. Coisa estranha, né? Bom, no inverno a gente tem que hidratar bastante, porque a pele resseca mais do que no verão. Ó. Seco, 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 ó. Nem parece que eu passei creme, ó. Sequinho. E ele é... Deu um cheirinho bom. O cheirinho dele parece com... Renil. Você já usou renil. Agora sim vamos tomar café. Ele sobra e tem cura. Vamos lá. Vamos ficar faltando. Vamos ligar a cabelé dela. Tem que dar uma boa... Machada. Bom, vocês viram, eu acabei de tomar meu café, comi as torradinhas e um pãozinho com ovo mexido. Agora eu tô aqui tremendo de frio e vou lavar o banheiro. Eu vou lavar assim bem rápido, porque não dá pra fazer muita faxina não, porque tá muito frio, eu tô quase sem roupa, eu tive que pôr uma bermuda, tive minha calça de moletrão e pôs a bermuda e eu tô com frio. Ah, esse negócio aqui não dá muito certo, tô balançando. Então, bora lá, vou pegar as coisas e eu mostro pra vocês rapidinho. Ó, o que que tá balançando é isso aqui, ó. Esse negócio é ruim, eu põe o celular aqui e ele fica assim, balançando. Então, vamos lá. O banheiro tá bem sujinho. Esse negócio aqui, ó. Esse piso que a gente colocou aqui, ele mancha demais. Ó, como fica. Meio branco. Box, então, minha filha, eu não consigo, não consigo limpar esse box. Já passei todas as receitinhas que ensinaram e não limpa. Porcelanato nunca mais. Quando eu puder, eu vou reformar esse banheiro e eu vou tirar esse porcelanato. Mancha demais, demais, demais. Ó lá, ó lá, como tá, ó. Manchou, eu tenho, eu lavo, sai um pouco, mas não sai tudo. Aqui é a parte da privada, roupa suja. Aqui é a parte que tá sem luz ali. Mas é a parte, ué, é, tá sem luz. É a parte que tá, o porcelanato tá limpinho, que não é. Mas a parte do box tá horrível. Ali é a parte da pia. Aqui tinha uma prateleirinha que, ela caiu. Era o que tava isso em cima. Também baguncinha. E isso aqui, ó, vazou e danificou o móvel. Pronto, já dei um tour, mais ou menos. Esse espelho tá estragando, ó. E é isso aí. Agora vamos limpar. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou usando esse produto aqui, Vinagrin. Minha irmã comprou, ele é um multiuso. Ele serve para limpar banheiros, cozinhas e ambientes com pets. Então, é a primeira vez que eu estou usando no box. Vamos ver se dá certo, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Deixa eu correr. Agora vamos dar uma geral, né? Está limpinho aqui. Aqui é o box. Ah, eu esqueci de pôr o sabonete. Vou pegar um novo que acabou. Ali é o chinelo de banho. Está vendo? Deu uma boa limpada. O box está mais transparente. O espelho também limpei. Ali fica assim mesmo, tá? Não posso mudar muita coisa porque esse banheiro não é só meu. E é isso aí, gente. Então, agora eu vou pôr a roupa de molho. Já estou aqui na área de serviço, ó. Essa roupa aqui que eu tenho. Tem outro balde desse com lençol. Mas eu não vou lavar hoje porque como eu tenho um horário marcado, então eu tenho que fazer tudo bem rápido. Aí eu vou agora saboar essa daqui. Ó. Eu vou passar esse primeiro sabão. Eu enxagou, depois eu ponho outro sabão. Para depois deixar no amaciente. Agora eu vou pôr no amaciente. Já está de novo o amaciente. A roupa escura, ó. Agora eu vou lavar as claras. Graças a Deus o sol saiu. Saiu uma esquentadinha. Opa! Estou exausta. Então, ali, ó. Dois baldes com amaciante, os brancos. E esse aqui, berinjela. Roupa branca de molho no sabão. Que eu vou deixar. Agora eu vou tomar um banho para poder almoçar e fazer a sofrida. E aí Já tomei banhinho. Já almocei. Ui! Agora hidratar a pele, né, minha gente? E vou passar uma maquiagem bem de leve. Só para dar um... Uma... Como é que fala? Uma alegria na pele, né? Uma cor. Nossa! É um solzinho, hein? Nem tá parecendo inverno. Ó! Deu frio o São Paulo. Tô até com roupinha de calor. Tô já chegando... Ó, meu! Bebiram? Tô quase chegando aqui no salão. Eu venho a pé mesmo, perto de casa. E... É isso aí. Já hora fazer essa sobrancelha horrorosa. Até daqui a pouquinho. Ó! Tá bem melhor do que tava, né, gente? Ah! Estou em casa. Agora eu vou tomar um cafezinho. Porque eu mereço, né? A pessoa não pode ficar sem café. Uh! Aí vai ter uma promoção de micropigmentação. Lá é 350. Parece que vai baixar 100 reais. Dá pra 250. Acho que eu vou fazer, hein? Agora em julho. Coragem, né? Que eu ainda não tenha. Mas essa sobrancelha aqui, ó. Ela é cheia de falha. Essa. Essa aqui já é melhor. Aí ela deu um arrumado com a sombra. Ela falou pra eu não usar lápis. Pra eu usar sombra. Que o lápis... Ele acaba... Ele acaba... Ele acaba... Arrancando os pelinhos. Nossa, eu não sabia dessa. Então, vou comprar sombra. Isso aí, gente. Eu vou tomar café. Depois eu vou subir pra gravar um vídeo que tá mega atrasado. Que eu comprei um cartão de memória na sexta. Ontem, né? Ontem foi sexta. Comprei outro cartão de memória. E vou gravar. Que eu tô devendo muitos vídeos. E como eu estava sem memória no celular. Não tinha como gravar. Então, agora com o cartão novo vai dar certo. Então, bora comer. Que eu tô com fome. Não é com fome, não, gente. Que eu acabei de... Almocei quase agora. É aquela vontade de tomar café, gente. Eu tenho que tomar café. Então, deixa eu tomar um cafezinho com bolacha. Olha o que a minha irmã colocou na minha geladeira. Ela falou que é pra eu lembrar que a Isadora está a caminho. Ai, meu Deus. O povo é uma ansiedade pra eu ficar grávida. Mas ainda tá cedo. Então, pessoal. Estou aqui assistindo esse macio. Tá ao vivo. Não quer. Lazo. Direto de Portugal. Então, vem a palavra dele. A palavra de Deus. A pregação dele é muito boa hoje. E aqui, ó. Estão as provas. Estou... Vou corrigir. Vou começar agora. Estou só esperando terminar. Pregação pra eu começar a corrigir. Tá isso aí. Ó. Luz boa. Então, é isso aí. Depois a gente volta a conversar, tá bom? Meu cunhado chegou da feira e ele centrifugou pra mim, ó. Então, eu vou estender agora. Aí, depois é que eu vou corrigir as provas. Bom, pessoal. Já finalizei a roupa. Deixa eu até mostrar pra vocês como que ficou lá o varal. Tudinho que eu lavei. Epa. As cuecas do marido. É isso aí, pessoal. Minhas roupas agora vão ficar secando. As meias. E eu já terminei de corrigir as provas. Já coloquei. Ah, na verdade, já tava corrigida, né? O que faltava era pôr no diário as notas. Já coloquei. Aí, o que só vai faltar é fazer o relatório individual de cada aluno. Mas isso eu vou deixar pra mais tarde ou amanhã. Porque eu tô cansada. Tô precisando descansar um pouquinho. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. Porque eu tenho que editar ele e editar o vídeo do propósito. Pra colocar ainda hoje no canal. Então, é isso, meus amores. Agora são cinco e meia da tarde. Aí, eu vou ficar aqui um pouquinho assistindo o vídeo no YouTube. Porque eu gosto. Descansando um pouquinho. Depois eu vou jantar. E terminar os relatórios individuais. Mas aí, eu não preciso pôr no vlog. Pra não ficar muito longo. Tem gente reclamando que tá longo demais. Então, fiquem com Deus. E amanhã, quem sabe, eu gravo mais um. O vlog, né? E meu domingo com vocês. Tá bom? Aí, também eu vou preparar minha aulinha amanhã pra EBI. E é isso. Esse foi o meu sábado. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vlog. E aí, eu vou... E aí, eu vou...